Olha, talvez você não goste de carnaval. Eu gosto, muitos outros gostam também. Mas o fato é que o carnaval em São Paulo trouxe um novo impulso para a economia do Estado, principalmente da capital paulista. Vejam só os números estimados do carnaval do ponto de vista econômico para o nosso Estado. Estima-se em 3,2 bilhões de reais o resultado advindo do carnaval nestes 15 dias da maior festa popular do país em todo o Estado de São Paulo. Deste total, 2,1 bilhões apenas na capital de São Paulo. Lojas, restaurantes, cafés, hotéis, pousadas, outras formas com aplicativo para locação de imóveis, táxis, aplicativos, ônibus, trens, aviões. Houve um movimento que irrigou a economia do Estado e permitiu, inclusive, que mais de 15 mil ambulantes regularizados pudessem ter uma forma mais digna de vender e viver na capital paulista. Portanto, polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros, as guardas metropolitanas, os organizadores do carnaval, aqueles que promoveram os desfiles no Sambódrom, e você que também soube curtir o carnaval com alegria, com desprendimento, mas sem violência. O ano que vem tem mais carnaval, mais impulso para a economia, mais criatividade, e para quem gosta, mais alegria.